Oi, oi meus amores, tudo de boa gente? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo para o canal. Vim com novidades aqui para vocês, mais um fornecedor maravilhoso, super confiável, entrega super garantida e com muitas novidades para vocês. Olham só, quem estavam procurando, os queridinhos agora para o verão, então, biquínis infantil, tamanho M e tamanho G, apenas R$15,00. Conjuntos de lingerie, gente, olha que luxo esses conjuntos. Gente, é conjunto luxo, com tamanhos PM e G, no valor de apenas R$17,00. Mas olha que modelos lindos, gente, só R$17,00. Boris, também vai ter para o carnaval, vai ter novidades aqui para o carnaval, vamos conferir. Shorts bengaline, agora é o bengaline do bom, viu? Bengaline com poliamida, ele dá aquele encorpamento maravilhoso e tem tamanhos, tamanho M e tamanho G, fica de R$15,00, qualquer modelinho, gente, só R$15,00. Tem short, tem short saia e fica de R$15,00. Vai ter os body carnavalesco, já com tendências a ir para o carnaval, com bastante frases tematizadas, custando o valor de apenas R$19,00. Eles são tamanho único, amores, mas veste até R$1,42,00, perfeitamente, suplexo do grosso, suplexo do bom. E vai ter também, olha, conjuntos Mauricinho, masculino, adulto, tamanho M, G e GG, está sendo os queridinhos do momento, tem várias estampas lindas, em viscose, frio, lindo, perfeito, apenas R$48,00. Olha, gente, é um sucesso, viu? Calças em bengaline, tamanho único, apenas R$23,00. Olha, elas vestem muito bem, com faixazinha, com bolso. E vai ter também os conjuntos, amores, esses conjuntos de calça, tamanho único, no valor de apenas R$28,00. Só R$28,00, gente. Olha só, gente, fica de R$28,00, também um conjuntinho de short e um conjuntinho de calça, ele é no Duna liso. Vai ter também conjuntos de saia no Duna, fica no valor de R$23,00. Olha que lindo esses conjuntos, maravilhoso, dá pra ir pra praia, pra piscina. Também usar no dia a dia, eles estão muito lindos. R$23,00, tamanho único, certo? E com essas cores vibrantes, novidades, tendência aí do momento. Calças de montaria, tamanho único, R$27,00. Olha que linda essas calças, perfeita. Elas têm várias cores, são tamanho único e é R$27,00. Vocês sabem, né, gente? Montaria é um tecido muito bom. Ele é parecido com canelado, sendo grosso. É maravilhoso esse tecido. Elas vestem muito bem, deixa perfeita, com cor linda. E apenas R$27,00, somente isso. E vai ter também as queridinhas do momento, gente. São as saídas de praia. Essas saídas de praia, elas são em tricô. Elas estão sendo as queridinhas também, agora pro verão, pra praia, pra piscina. Tamanho único de apenas R$18,00. Olha que baratinha, gente, só R$18,00. Vai ter shortinhos também de alfaiataria. Agora pro verão, também tá sendo bem procurado. Tamanho único, apenas R$17,00. Maravilhoso, só R$17,00, ó. Tem várias estampas lindas, com cores maravilhosas. E só R$17,00 apenas. Shorts em alfaiataria. Vai ter também shorts em taquetel. Eles são o kit casal, masculino e feminino. O kit por R$24,00. E o bom porque tem a grade completa, viu? Tamanho M, tamanho G e tamanho GG. Eu tô mostrando um pouco aqui, viu, gente, porque tem mais variedades de mercadoria. São mais de 200 itens diferentes, que lá no cartário vocês vão ver. Vai ter kits de cuecas infantil. Vem quatro cuecas infantil. Por R$14,00. Cueca box PMG. Essa é a infantil. Vem quatro por R$14,00. Vai ter também camisas masculinas, tamanho M, G e GG, de R$12,00, olha. Perfeito, gente. Maravilhoso. Várias cores. Só você entrar em contato, solicitar o cartário, fazer seu pedido, entrega e discussão, transportadora, via aéreo, correios, certo? Então, não perde mais tempo. Vem comprar. Vem estocar a sua loja. E vem garantir aí seu estoque, que com certeza vai ser um sucesso e um arrebentos de venda. Vocês também vão poder adquirir também shorts em caixa réu. Tamanho M, G e GG, de R$11,00 apenas. Vou deixar o link do WhatsApp lá na descrição, certo? Uma entrega super garantida pra todo o Brasil. Capricha no like e também me acompanha lá no Instagram, que é arroba feiras de Pernambuco, Betânia Lima, tá bom? Tchau! Tchau!